Chama-se o sítio das coisas selvagens E é sobre o lugar onde eu cresci Olivaxul 2007, a nossa vida é uma cassete São sozinhos mas somos tantos no mesmo bebo Não há espaço para o sorriso na solidão do que é ser puta Quando há falta de amigos só tens a lua Nesta cidade é a maldade e podes tudo menos chorar E o MD e o não sei o que experimenta aqui é só cheirar Com presa esta merda nem sabemos o que é sonhar Numa rua que nos acorde sem nos amar E partilhamos esta noite e partilhamos um cigarro Na certeza de não existirmos fora das ruas deste bar Agarrem-nos mata lentamente Que nos separa e nos arma frente a frente E neste espaço e tempo dar um passo eu tento E ela dança à dor Sem pudor, sem planos, sem amor, sem saber por onde vamos E eles desejam de pela noite Depois quando gemes são pianos que tão bem calam esta fome Eu sei Conseguem ouvir bem pessoal? Conseguem ouvir bem? Se bem, sei que é preciso Sou meu pessoal, olivais, gelas, 5, 4, 0 Olivais, chulo, 2007, a nossa vida é uma cassete Estão sozinhos mas somos tantos no mesmo beco e somos tantos no mesmo aperto Na solidão onde vem um Deus Quando há falta de alguém só tens o céu E o que o cancro é? E ela acende as velas Uma casa não são paredes mas aquilo que há dentro delas E ela câmbala e anelas As mãos caem-lhe as pernas e cai-lhe o coração ao chão quando as entrega Sei que o amor já não nos toca São imperfeitos juntos agarrados tanto à droga Mas sentimos tanto tudo e aprendemos a consumir e a vender A sentir o acender e a fingir quando doer E eu finge mal E eu sinto tal Vês este bairro é uma maldade ao ponto de se tornar ritual É um balé de balas Mas a dança é desigual Pois em Belém Há sempre alguém que vive bem com o nosso mal